Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de localizações diárias Então já deixa aquele likezão e já vamos começar, galera, com a localização diária dos traficantes Lembrando que são três traficantes pra data de hoje, tá? Tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, dia 25 de setembro, pela parte da manhã, beleza? E o primeiro traficante, mano, tá aqui no Oceano Pacífico Aqui onde eu já estou chegando aqui, eu já apareceu ele no meu mapa, tá? Hoje eles estão todos pertinhos, então tá fácil pra você fazer aí Sem precisar de uso de teleporte, somente andando aí de carro e passeando Vendo a paisagem aqui do GTA Online, beleza? Chegando aqui já no primeiro traficante, tá? Você vai chegar aqui, ó, ele vai estar aqui nessa área aqui É esse primeiro aqui, tá? Aqui, ó, esse aqui é o primeiro traficante que você vai estar vendendo esses produtos pra ele Beleza? Abrindo aqui no mapa, mostrando a localização que precisa aqui dele Tá? Eu tô no meu personagem secundário, galera, então aqui não tem tantas corridas Então não dá de fazer tanto teleporte, tá? Mas essa aqui é a primeira localização aqui do primeiro traficante E hoje eles estão tudo perto E, galerinha, já vamos indo lá pra segunda Outra coisa que eu quero falar pra vocês, galera Vocês estão vendo aqui esse traje que eu tô usando aqui Olha só É a roupa do Franklin com o crachá do FBI, né? F.I.B, né? E também com a máscara e o boné, cara Esse aqui é um traje, galera, que eu vou estar trazendo aqui Eu vou estar trazendo uma série montando esse traje aqui todinho Desse jeito aqui Então se preparem, são três vídeos que eu vou estar só liberando aqui no canal Lá ele Vou estar liberando aqui no canal, Lá ele de novo Esses vídeos, tá? Então são três vídeos Vou começar hoje à tarde Vou estar trazendo o primeiro Amanhã eu trago o segundo E depois o terceiro, beleza? Então se inscreve aí Ativa a notificação pra você não perder Galera, já chegamos aqui Já apareceu aqui no meu radar O local ali do traficante Como eu disse, tá bem perto Então tá fácil pra você vir Aqui é o segundo traficante Ele vai estar atrás desse bar aqui Desse restaurante, bar aqui Ó, aqui atrás Normalmente é uma mulher que tem aqui, né? Então tá aqui Esse aqui é o segundo traficante Você vai chegar aqui E vender seus produtos do esquema, beleza? Os produtos do esquema pra você tá vendendo São maconha, metafetamina, cocaína e ácido Aí eles pagam Sempre uma droga Eles pagam melhor, beleza? Então esse aqui é o segundo traficante Tá localizado bem aqui em Grips City Tá? É aqui só você chegar aqui Nessa região aqui Que você já vai estar encontrando ele, beleza? E o terceiro traficante, galera Ele não tá muito longe também Como eu disse hoje Estão todos perto O terceiro traficante Ele vai estar mais ou menos Aqui perto aqui dessa Dessa mina aqui É tipo uma mina, né? Uma zona aqui Aqui perto desse asinho aqui, ó Aqui perto desse local aqui Só você chegar aqui por pé Que você já vai estar Aparecendo ele aí no seu mapa, beleza? Ali onde eu marquei Eu vou estar indo pra lá Pra mostrar a localização precisa dele Tá? Não esquece de deixar aquele likezão Já estamos chegando aqui No terceiro traficante Ele vai estar aqui, ó Próximo a esse ferro velho Aqui ao centro de reciclagem Só você vir aqui atrás, ó Aqui é onde está O terceiro traficante Que aí vai ser essa mulher No meu caso aqui é essa mulher Pode ser pra você Seja um outro personagem Outro NPC que tá aqui Essa aqui é a terceira traficante Pra data de hoje, beleza? Então deixa o likezão Abrir aqui no mapa certinho A localização como eu falei, ó Próximo aqui é a queda de braço Então se você chegar aqui Na queda de braço Você vai estar encontrando ela Bem aqui, beleza? Então não tá distante aí Só vou deixar pausado aí um pouquinho Pra vocês verificarem aí A localização certinha, beleza? E galera, eu vou mostrar primeiro Logo aqui já O baú do naufrágio Que eu já tô pertinho aqui dele, tá? Então eu vou mostrar logo Ele vai estar bem aqui, ó Próximo aqui ao Ao parque eólico A usina elétrica Palm Taylor, tá? Mais ou menos aqui, ó Nesse pontinho aqui, ó Você chegando aqui na usina elétrica Você vai estar visualizando ele ali Esse baú do naufrágio de hoje, galera Ele tá aqui atrás Da usina Tá ali, ó A usina elétrica Palm Taylor Ai, caraca Esqueci aqui esse buraco Tá bom Só descer aqui por esse vão aqui Vamos descer aqui nele aqui, ó Eita, eita Nossa Ixi, esse meu carro tá precisando colocar essa expressão, cara O carro tá padrãozão Descer aqui, ó Só você ver aqui pelo esse buraquinho aqui E aqui embaixo Quando você chegar aqui Você já vai estar vendo ali o barquinho, tá? Olha lá O barco quebrado tá ali na frente Só você vir por aqui E aqui você já começa a escutar Já o som ali do barquinho Que tá bem aqui, ó Aqui, ó O barco quebrado E aqui tá o baú do naufrágio Beleza? Então é só você coletar aqui ele Lembrando que são necessários 7 Pra você desbloquear os trajes Não precisa ser 7 consecutivos Você tá vendo aqui do lado Farrapos de trajes 2 barra 7 Porque nesse personagem eu ainda não coletei Então Quando você coleta Você ganha 25 mil E mais 2 mil de RP Pra você subir de nível É muito bom, né, mano Nesses RP E agora vamos lá pra Ganvan A Ganvan de hoje, galera Ela vai tá aqui embaixo Aqui no terminal, tá? Beleza? Então vamos lá Vamos chegar lá na Ganvan E ver as armas que estão disponíveis E mais uma vez Lembrando Que as armas trocam todas Essas quinta-feiras, tá? Então essa Essa sequência de arma Que tá disponível aqui Nessa gama de hoje Ela vai ficar aqui Até quinta-feira Hoje é segunda-feira Então ainda tem aí Alguns dias pra você Tá vindo aqui comprar Principalmente A sua arminha de choque, né, mano Caso você ainda não tiver Você vai conseguir Vim comprar aqui, ó Na Ganvan Ó, a Ganvan tá aqui Chegando aqui na Ganvan, mano É fácil É só você chegar aqui Falar com Esse carinha aqui E aqui nós temos a arma, né Chave inglesa Arma de choque Que eu não tenho, né Vou até comprar pra esse personagem Também que eu não tinha ela Nesse personagem Então vou comprar ela Tem arauto infernal Que eu também não tenho Mas essa eu não vou comprar Escopeto de cano duplo Rifle de precisão pesado Eu não vou comprar Não vou comprar Porque eu vou pegar depois O rifle de precisão normal Eu não lembro se é o normal Pesado que tem de graça Também Eu já fiz um vídeo Mostrando como pega ele Tem a escopeta E o cassetete Beleza Então Hoje ainda tá disponível Aqui, ó Agora eu comprei Agora eu tenho A arma de choque Aqui, ó Vou até tirar aqui Um print aqui, ó Com a arma de choque Aqui pra vocês verem Ah, vou gravar aqui, ó Pra vocês verem Aqui a arma de choque Tá disponível Aqui na Ganvan Na data de hoje Beleza Então, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido Deixa aquele like Pra fortalecer Tamo junto É nóis Valeu, moçada E não esquece, galera Se inscreve e ativa a notificação Pra você não perder Vamos montar uns trajes Bem bacanas Beleza? Então é isso Vou ficando por aqui Espero ter ajudado vocês Tamo junto É nóis Valeu Fui